Vamos falar sobre a Jornada Mundial da Juventude? É a Jornada Mundial da Juventude que começa em agosto, mas é o seguinte, tem brasileiro que vai participar do maior evento católico do mundo lá em Portugal. Já está tudo se preparando ali, né? Tudo sendo organizado para viver esse grande momento. E a ansiedade, claro, é gigante para o encontro com o Papa Francisco. A gente tem uma reportagem sobre esses preparativos dos brasileiros. Vamos acompanhar. A Jornada Mundial da Juventude é o grande sonho de São João Paulo II, idealizado por ele mesmo há quase 40 anos atrás. A Beatriz está contando as horas para estar em Lisboa com os jovens de todo o mundo. A jovem já esteve em 2019 na edição do Panamá. A minha relação com a Jornada, ela mudou a minha visão da igreja como um todo. Eu sempre cresci na igreja, meus pais sempre me levaram, só que eu acho que foi o divisor que eu falei, não, é a minha fé, eu que vou construir ela por mim. Então, assim, eu gosto muito e voltei para a paróquia de 2019, voltei para a paróquia com a intenção de levar mais jovens para que eles também vivam isso. E dessa vez ela vai levar uma galera. Serão nove jovens da paróquia que ela participa em Campinas, no interior de São Paulo. E o pessoal por lá está há dois anos arregaçando as mangas para poder juntar uma grana para curtear essa viagem. Desde 2021 a gente tem feito ações para arrecadar dinheiro, porque essa é a parte mais difícil. Fizemos rifa, muito bolo após as missas, mas a paróquia tem ajudado bastante. Então, isso é algo muito marcante para nós também nessa jornada. Mas, além disso, a gente tem feito encontros. Desde 2021 a gente se reúne para falar de jornada. Então, a gente conversou, quem é o Papa? Por que ele é tão importante? A gente vai lá motivados a ver ele conversando sobre o tema, sobre Portugal em si, porque é o país que nos recebe. Então, acho que foi bem diferente nessa organização, porque nós pudemos abordar tanto a parte financeira quanto a parte espiritual. E isso fez toda a diferença na nossa preparação. Há poucas semanas da Jornada Mundial da Juventude, jovens de todo o mundo se preparam para o encontro com o Santo Padre. É o momento de recarregar as energias e mostrar ao mundo a força da juventude católica. Deste ano, a JMJ traz novamente um tema mariano, tirado do Evangelho de São Lucas. Maria levantou-se e partiu apressadamente. O Emerson também vai participar pela segunda vez. Mas agora, a missão é um pouco diferente. Ele vai ser voluntário. E uma pessoa foi peça-chave para que ele decidisse participar do evento. Quando eu vi que o Papa se inscreveu, tomei conhecimento que ia ter a jornada de 2023 em Lisboa, eu fiz a minha inscrição como voluntário. Pensei, da mesma maneira que eu participei aqui no Brasil, que tinha toda aquela estrutura preparada para eu ter um encontro com a juventude, a Igreja Católica, o Papa e Jesus Cristo. Agora, eu imaginei que tem muitas pessoas no mundo precisando do meu trabalho para que eles possam ter esse encontro nesse ano. Foi aí que eu me inscrevi e aguardei. Depois de quatro meses, só em janeiro desse ano, eles me retornaram o e-mail com uma resposta positiva. E antes de chegar no Velho Continente, o jovem já passou por vários treinamentos online para poder dar suporte ao evento. E já sabe onde irá atuar como voluntário. Eles me disseram que eu vou atuar ajudando na parte de comunicações da jornada. Foi o que eles me passaram. Mas eles deixaram bem claro que se for necessário algum ajuste, dependendo da demanda da organização, eu posso ser... Eles vão me mudar de paradigma, né? Eu posso atuar em outras frentes. E se você pensa que para a JMJ é só uma viagem internacional, está muito enganado, viu? Quem volta de um evento como esse, tem a obrigação de ser igreja no contexto em que está inserido. Eu gostaria de voltar, assim, trazendo aquela alegria de jornada, que a gente volta cheio do Espírito Santo, então poder compartilhar com ele e também retribuir no serviço. Então, atuando na paróquia, nas pastorais, não só a mim, mas todos os jovens, acho que nove jovens, se a gente conseguir se inteirar mais ainda na paróquia, já faz uma grande diferença. E motivar outros a irem. Acho que tem que virar uma história da paróquia mesmo. começou em 2019, mas que ela nunca termine. E sempre tem alguém participando da jornada para renovar a juventude e mantê-la firme aqui. Não se metam na cola da história. Sejam protagonistas. Fiquem para adelante. Patinem para adelante. Construjam um mundo melhor. Olha só, a expectativa com certeza está grande, né? Em todas as pessoas que vão participar da Jornada Mundial da Juventude. Sem dúvida, é um momento muito especial participar, fazer parte de um evento como esse, com a presença do Papa Francisco.